O Ministério Público de Arasatuba instaurou um inquérito para apurar e acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura em relação ao acolhimento de pessoas em situação de rua. Esse inquérito foi instaurado pelo promotor Joel Furlan depois dessa ação que a gente está vendo aí. Foi uma ação da semana passada. A gente flagrou funcionários da Prefeitura e também da Guarda Municipal ali numa situação complicada. Em alguns momentos teve gritaria para tentar obrigar esses moradores para serem encaminhados para a entidade. Essa situação aí do promotor, ele falou o seguinte, que é para garantir o funcionamento do serviço e também sem comprometer a tranquilidade dessas pessoas, já que ninguém é obrigado a deixar a rua. Segundo a promotoria, pessoal, o município tem que enfrentar essa situação mais dentro da legalidade. A Prefeitura informou para a gente que ainda não foi notificada e que está aguardando receber as informações para então apresentar os esclarecimentos necessários.